Nós estamos aqui na rua Luiz Vilvoque, na região do Cidade Nova, região aqui sul de Cascavel, onde há poucos instantes uma situação foi registrada, onde um rapaz acabou sendo atingido, contido pela polícia militar, a informação repassada é que esse rapaz estaria no local tentando pegar o carro do padrasto, ao negarem que ele tivesse acesso a esse carro, pois, segundo informações, estaria alterado por conta, talvez embriagado ou utilizando algum tipo de substância, ele acabou quebrando o carro inteiro, como é possível ver nas imagens aqui, utilizando materiais de construção próximos aqui do local, como é possível ver o carro todo quebrado, perfurado, a lataria também, a parte traseira, a polícia militar foi acionada para conter esse rapaz, mas, segundo relatos, ele estaria armado com uma faca, os policiais então precisaram contê-lo, utilizando de dois disparos de arma de fogo, o rapaz foi rapidamente socorrido pela ambulância do SEAT, foi encaminhado ao hospital universitário, como é possível ver aqui, no capô do carro, bastante danificado, tudo perfurado, e claro, a gente segue acompanhando aqui no local, região do Santa Felicidade, região do Cidade Nova, sul de Cascavel, e claro, todos os detalhes, as informações, você acompanha aqui na Tarobá, no nosso portal tarobá.com.br, na Rádio Tarobá FM e também na TV Tarobá. De Cascavel, Jean Peretto.